E cá estamos nós pra mais um videozinho aí de videocassetadas Aqui meu amor, não é Faustão, mas tá quase lá E hoje vai ser o que? Vídeos que as pessoas postam das suas desgraças alheias Pode ter quebrado o pé, pode ter quebrado o cóccix, pode ter quebrado o furico Mas lógico gente, se postou é porque tá bom, entendeu? É porque tá vivo, é porque tá respirando, tá com saúde, é o que importa Então se você é a louca aí de vídeos engraçados Aqui é o canal Sérgio Pra Vocês, todos os dias, às 21 horas A gente posta um videozinho aí de videocassetadas, tá bom? E esse vídeo aqui, se você tá num dia péssimo, vai melhorar um pouquinho se quer o seu dia O link deles estão aqui na descrição E agora bora lá acompanhar pra ver como que vai ser esses momentos de hoje E hoje, como vocês já viram aqui, a tradução é as quedas mais engraçadas que existem aí pela internet afora E já começamos, deixa o likezinho aqui antes E já começamos como, gente? Olha, a gente vê que não vai dar certo no momento em que O tio tá aí em cima do patilete do filho, entendeu? Go Daddy Go Daddy Eita Oi Gente do céu, olha a lapada na barriga maravilhosa Ok, você está pronta? Você está pronta? Quebrou o cu Certeza Você pode fazer um splic Certeza O céu Alguém me diz que esse barulho foi o joelho dela batendo no chão Não o joelho dela quebrando, dando crack E, gente, se você estiver escutando o barulho, é porque ele está fazendo algo aqui do lado Então, vai escutar uns barulhinhos Deixa pra lá É só avisar O cachorrinho vindo pra ver se está tudo bem Gente, a véia Gente, com um idoso, assim, sabe? Ai Olha, ele cai, mas não agamoto Gente, com idoso, eu tenho um pouquinho de receio de rir, entendeu? Porque pode ter uma artrite, uma artrose e pode piorar a situação O que é isso? Puta merda, acertou bem assim, olha Ele não consegue fazer isso de novo Caralho Olha, eu falei pra lá, o menino não pode Mas... Gente, se foi em cheio Ele mirou e chutou Olha Ele com a perninha aberta Ai Gente, eu vi Qual é a probabilidade, gente? Qual é a probabilidade De um peso menor, entendeu? Tano, deno, dano, deno Que? Sei lá o que eu falei Tendo, assim, um pêndulo pra frente, entendeu? Porque ele se joga e a cabeça vai pra frente O peso vai pra onde? Pra frente Mas... Vamos ver aqui primeiro da mule... Gente, eu pisquei e a mule caiu, pera Não foi o que eu pensei A física tava diferente Ele bateu a cabeça aonde? Ué? Ai, a física tava certa Quanto maior a pessoa Mais ela acerta o teto Olha, parabéns Ai, gente, a dor daqui Que eu não tinha visto Quem acompanha muito tempo... Gente, Blackpink do nada Quem acompanha bem aqui o canal de muito tempo Sabe que que esse olhar meu... Disse aqui um pouquinho antes, entendeu? Se você quiser voltar pra ver o que aconteceu Volte Mas... Eu vou logo avisando Eita Gente, juntozinho com a música Adorei Foi no ritmo da música Não, não. Que... Que... Eu ja dei Gente, a nova modalidade, salto de cu Ah, adorei Ai, eu não tô querendo Gente, as crianças todas chorando Essa mulher tá falando da vida Com as crianças chorando e ela plantando bananeira Assustando mais as crianças ainda O que você acha dessa treinamento, Regimen? Eu acho que alguém caiu Ai, não, gente, se com velho é pecado Eita Montou na búfala Gente, gente, o gordinho Eita Mas também Dua jamanta em cima de uma ca... Moça Vai parar, ó Quando vê, ela caiu Eita O gato Ai Partiu Nossa, pegou Gente, olha Eu vou pausar, ó Gente, pegou bem Coitado O que importa é fazer a pontuação Entendeu? Entendeu? Não tô entendendo essa... Gente, a véia tá entalada aqui dentro Agora que eu só vi as pernas Eu falei, gente, cadê o resto do corpo Ai, o doguinho Ai, o doguinho Ah, não, gente Com o doguinho, não Com o doguinho, não Com o doguinho... Um doguinho velho ainda Para antes Ui Ai, tadinho Ai, não deu Deu A carinha dele, coitado Não teve nem... Eita Se você riu desse momento Eu vou atrás de você Entendeu? E vou te derrubar da escada Porque O homem tanto faz ele cair Quanto não cair Foda-se É, o problema é dele Mas o doguinho, gente Que não tinha nada a ver com a situação O doguinho gordinho ainda Que tava no colo do outro Ah, não Olha isso Ó, eu vou mostrar pra vocês O bichinho não deve nem andar direito De tanta gordura Olha isso O leite de cachorro, gente Tadinho O homem até ficou preocupado com ele Olha E você percebe Que ele caiu E o cachorro nem se mexe O bicho tá tão assim Comeu tanto Mas pode ser a idade também Que pode ser veinho Mas... Olha, coitado do bicho Quebrou Ah, não, gente Com o doguinho, não Com o doguinho, não Eita Moça, foi quase Mas aquela lá do bolo Parabéns pra ela Acabou com a festa Morreu Assim Gente, que isso Mas rapidinho Gente Ai, era velho Mano Tinha uma bola de pedra Aqui e ele bateu Não Não era pra ter Gente, isso aqui não era pra ter saído Eu não Eu tô empaqui... Eu tô em... Eu tô em... E bateu as... Calde maduro, né, porra? Olha Moleque Quebrou a madeira Não podia Eu amo Quem vai cair Vai cair Vai cair Tá nóis É só idoso Cai no porra O cachorro Que porra é essa Jurema O cachorro Tadinho Se assustou todo Olha isso Ele deitadinho Ele de boa Olha O susto Ah não Era outro Ué Eu tenho dois Mas não Deixa eu lá Esse daqui Correu do mesmo jeito Não Outra calde madura Tá tudo bem Foi só um pa... Ah Ai Ué Olha Ele já sabe O que vai acontecer Esse daí Não tem o equilíbrio Que as pessoas Que bebem Tem não Viu Que esse aí Deixa eu derramar O líquido Que tava no copo Olha Sim Do céu A véia Alguém segura Eita Engraçado que ela tá rindo Então tá bom Ui Quase Olha Ai 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 Mas aí é pedir Pra morrer Né Olha Quem em sã consciência Desce Uma ladeira Correndo Foi demitido Se não quebrou a mão Quebrou não Rasgou a mão Mano Olha Os cabelos Até voou A cabeça Só foi Eu achei Que a pessoa Tinha cortado O galho E o galho Caiu Mas não A pessoa Era o galho Que não cai Mas o caiu Sente As crianças rindo E a mãe morrendo Eu fazendo crossfit Vai uma Tia Milanesa Quem que Essa daí É profissional Viu Cês não repararam Né Mas na mão dela Tinha um copo de café E ela não entornou Porque o café Tá caro Mas o machucado Não Olha Ó o café dela Mano Mas o barulho Que Gente Olha isso Escuta Oxe Um tombinho Desse Eita Eita Olha Que perigo Gente Um Que Que monstro Foi esse Que riu de fundo Eita Pode chamar Viu Pra um filme De terror Que essa risada Assim Incrível Olha Tem catarro Até No pâncreas Moleque Ei Comeu gelo Viu Se não quebrou O dente Tá bom Gente Outra profissa Que ela derruba Ela acaba Não derruba Ainda bem que tava sozinha Eita Que que aconteceu Aqui Gente A mulher Se drobou Toda Ó Ah Entendi Ela foi Dar um pulinho Com dois pés Pra cima E escorregou Acontece Não é mesmo Queria ser A fodona Passou vergonha Parabéns Parabéns Nota dó Eita Mano Ficou Banguela Real Olha E conseguiu pegar Passar Ai moço Bem feito Bem feito Queria acertar o pássaro Acertou Olha Dá um nervoso Dessa gente Que quer fazer mal Pros bichinhos Que não tem Tá ali no habitat Normal dele Entendeu Olha Mas bem feito Tinha que ter quebrado Os dente Entendeu Pra ter que pagar Mais caro Olha Olha Ele foi Olha Olha Bem feito Caiu Ainda foi De pouco Ai loira Mas também Olha Achando Que é um avestruz Pra esconder A cabeça Na terra Mas é isso Daí Gente Se você gostou Deixa o like Comenta Muitos outros Vídeos Que vocês querem Que a gente traga Aqui no canal Além desses momentos Engraçados E um grande beijo Amo todos E até a próxima Eu fui Tchau Tchau